Rapaziada, hoje estou aqui nos talentos de Itaipava pra mostrar pra vocês a embarcação Everest está passando por uma reforma e tudo isso você vai acompanhar aqui no nosso canal do Youtube valeu, vamos embora pro vídeo Rapaziada a embarcação ela tinha 15 metros de comprimento passou por uma reforma hoje ela está com mais de 17 metros de comprimento eu já tinha mostrado antes um vídeo com essa embarcação nos pontos de emenda da embarcação hoje estou mostrando pra vocês como ela está atualmente por que que ela está daquela maneira ali aberta ali em cima por que chegou o motor que eu estou mostrando exclusivamente pra vocês os cânia então 320 galera esse motor é muito forte essa embarcação vai trabalhar bem leve com esse motor antes ela contava com esse mesejo bem pequeno eu não vou tirar a capa dele porque ele está todo limpo e está tendo trabalho aqui na na praia e está vindo muito poeira em cima do motor aí pode correr o risco de entrar alguma sujeira valeu mas é um Mercedes bem pequeno como a embarcação cresceu ela ficou mais pesada vai carregar mais gelo mais água mais óleo cresceram a tina também lá em cima então vai ficar bem mais pesada por isso colocando um Scania motor pra peso acredito que essa embarcação vai trabalhar tranquilamente com esse motor e nem vai forçar o motor porque a embarcação tem apenas 17 metros e meio já vi barcos bem maiores com esse motor mas vamos lá pra parte de cima agora mostrar lá em cima vamos embora então rapaziada estou aqui em cima da embarcação Everest olha o tamanho da tina aqui estão os cálculos aqui vai né tina embutida pra quem não conhece essa tina embutida é de um lado e o outro aqui também coloca a isca isca viva a isca vai aqui e aqui foi feito toda uma reforma também na casa de leme a porta de vidro blindex toda cheia de forma que o painel que o painel foi todo renovado está em construção ainda né ou melhor em reforma o rancho foi todo aberto vai mexer na sala de máquina pode ver que está preparando está sendo preparado ainda para colocar o novo motor não tem nada instalação ainda não tem eu quero mostrar do começo ao fim a reforma dessa embarcação olha a parte da popa estrado pra gente trabalhar tranquilo olha que maravilha ficou muito bom essa reforma provavelmente vai ser o banheiro vai ser todo fibrado muito trabalho ainda a outra vou mostrar aqui a casa de leme olha a porta com a chave essa é a casa de comando o mestre da embarcação olha o tamanho bem espaçosa provavelmente vão crescer mais o beliche beliche aqui vai ter seus 1 metro e 10 1 metro e 20 de altura tá aí rapaziada pretendo filmar do começo ao fim valeu rapaziada e é isso aí rapaziada vou encerrando esse vídeo gostaria que você deixasse o like deixasse seus comentários fazer suas perguntas e mais uma vez quem ainda não é inscrito no canal tem muita gente que passa por aqui e apenas vê os vídeos e não se inscreve no canal se inscreva no nosso canal deixa seu like é muito importante e claro ative as notificações para chegar vídeos novos no seu telefone valeu galera vamos ficando por aqui até o próximo vídeo valeu os e e e e e e e e